Olá, olá pessoal, bom, eu estou aqui para ajudar vocês a baixar o GTA San Andreas sem parte e completinho, é claro, bom, tipo, eu andei pesquisando no YouTube, eu vi que, tipo, tinha muitos vídeos, como, sei lá, o GTA, mas, tipo, era tudo com partes, cheio de fria, programa para lá, bom, eu vou aqui a GTA do navegador, espera aí, deixa eu pegar o link aqui, esse aqui, pegar o link para nós baixar o GTA completinho, muito fácil assim, você vai entrar no site do quadro, no quadro de shared, bom, vai abrir já aqui, ó, na página do GTA San Andreas, vai ter download aqui, bom, para você fazer o download, você vai precisar ter uma conta aqui, minha mãe aqui, tipo, é muito fácil, tipo, vai estar aqui registrar se você não tem uma conta, ou você faz o login, se você tem, ou se for registrar, destrua o Facebook mesmo, que é rapidinho, só registrar, só para poder fazer download, bom, clica aqui em download, né, eu não vou clicar porque eu já tenho o GTA instalado, clica em download, ele vai aparecer 20 poucos segundos bem aqui, para você esperar, depois que aparecer, você clica de novo, vou chamar o senhor, vou chamar o senhor, olha que lindo, tá bom, clica aqui, e daí vai, vai vir aqui fazer um download de novo normal, como que é o próprio jogo, depois de baixado, vai estar aqui, vai estar aqui, ó, vai aparecer o íconezinho de GTA San Andreas, e daí você clica nele, aí você clica nele, e vem, aqui, ó, adicionar, só que vai estar comprimir, acho que vai estar, não sei, porque, tipo, agora já, o meu já está, já adicionou o InRar, né, já extraído, vai estar extraído para GTA San Andreas, só clica ali, só clica ali, extrai o joguinho, e pega, normal, vou entrar aqui para mostrar para vocês, joguinho completo, acho que, não é muito pesado, tem 390 e pouco de mega, é um joguinho lindo, e, para jogar logo mais, logo mais, inscrevam no meu canal, que eu vou ensinar a vocês, 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 vocês vão fazer, vocês vão baixar o SEMP, que é para jogar online, bom, tá aqui, ó, tipo, tá normalzinho, normalzinho, tá? Bom, tá normalzinho ali, né, só para mostrar para vocês, bom, acho que é isso por hoje, galerinha, se inscrevam no meu, no meu canal, se vocês querem mais atualizações, tal, o meu canal é bem diverso, tem várias coisas, tem, vou começar a postar trollagens, outras coisas, estou com umas ideias bem legais aí, eu só estou postando esse videozinho só para ajudar aí a galera que, que pede os vídeos, né, que estavam me sugerindo essa ideia, e eu resolvi ajudar, dar uma ajudadinha, então, acho que é isso, dá um likezinho, no, dá um like aí no vídeo, se, 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 se ajudou a baixar, e é isso aí, galera, valeu, até a próxima.